Bom dia gente linda do nosso canal, a gente tá aqui ó, na fogueira, tá, onde tem uma linda lagoa, que é, a lagoa é a lagoa de Cabo Frio, de Araruama, que vocês conhecem, o nome é esse, mas aí como eu falei pra vocês, como eu falei pra vocês, a lagoa, ela banha diversos municípios, né, e agora a gente tá aqui na fogueira, a fogueira pertence à cidade de Arraial do Cabo, tá, aí eu vou gravar aqui um pedacinho pra vocês. Vou ali na beiradinha, aquela casa é linda, a Alessandra é lá ó, gente não é linda essa casa? Linda, grande, bonita, né, aqui ó, de frente a lagoa, aqui tem um DPO, Cadê? A Pula Pula, o que é o Pula Pula? E a gente vai aqui ó, só já me incomoda um pouco, é cedo mas, me incomoda tanto na pele, quanto na minha vista, né gente? Convido todos vocês a virem conhecer. Sabe gente, é assim, uma cidade assim, posso dizer do interior, uma cidade assim pacata, tranquila, um lugar tranquilo, aqui ó. Vocês vêm aqui. Eu vou virar a câmera, né Nelson? Então a gente está na lagoa, a lagoa de Araruama, mas aqui como eu falei, o nome da cidade é por causa dessa árvore aqui ó, Figueira. Eles mantiveram a árvore. Para lá, os corqueirinhos. Né, Nelson? Olha ali na beiradinha. Aqui é aquele ventinho gostoso. Agora tá um ventinho um pouquinho mais fraco, mas tá ventando, gente. Um ventinho gostoso. Aqui ó, parece até o coliseu, né Nelson? Aqui essas bancadas aqui ó. Tanto escada como o pessoal pode sentar, né? Gente, essa espuma aí é sal, tá? É como vocês sabem, a gente tem o hábito de falar lagoa, né? Na realidade é laguna, né? Por quê? É uma lagoa de água salgada, então é lagunas. Né, Alisson? É. Cadê você? Tô aqui. Ah, Alisson tá aqui. Cadê? Eu tô te vendo? Ah, tá. Vão ali na frente para a gente terminar o vídeo. Vão lá, de baixo do coqueiro, vão voltar de lá pra cá. Vai na frente aí. Então, gente, ó. Tá vendo? Uma paz, uma tranquilidade. Aí tem gente que vai falar assim, mas vocês não usam máscara? Não. A gente não usa máscara. É, a gente tá aqui ó, de frente, é, a delegacia ali, que tem uma delegacia aqui do lado. Ninguém usa máscara. Ninguém, ninguém. É, salvo uma ou outra pessoa, sabe? Que a gente às vezes vê passar com a máscara, né? Aí vocês falam, ah, mas os dados, tá dizendo que os hospitais estão lotados, não sei o quê. Gente, são dados, tá? Na realidade a gente não vê nada disso. É, ontem tava o boato que eles iam fechar o comércio aqui em Cabo Frio, né? Ontem, a noite, chegou uma pessoa dizendo que o prefeito tinha anunciado que ia fechar o comércio, entendeu? Ninguém fechou nada. E não é não fechar também, é aquilo que a gente tá falando. É, a gente não sabe, isso aí parece que é uma guerra política, sabe, gente? Ah, tem um monte de gente morrendo disso, daquilo. Gente, as pessoas morrem de um monte de coisas, sabe? Aí morrem de coração, morrem de, é, enfim, de um monte de coisa e isso passa a ser a impressão que as pessoas só morrem de coronavírus, entendeu? Aí a gente não sabe, a gente, pelo menos, ó, aqui na outra cidade que a gente tava morando, né, Elison? Não, a gente não viu caso nenhum, a gente não viu as pessoas de máscara, a gente era obrigado, sim, entrar de máscara no supermercado, como aqui é obrigado no supermercado entrar com máscara. E no banco, nos bancos, né, que são órgãos oficiais, né? Aí a gente é obrigado, entendeu? Fora isso, não. Aí as pessoas, às vezes, ficam recriminando. Usa máscara, usa máscara. Gente, não é nem, não é por abuso, não é por nada, é que ninguém usa, sabe? Ninguém usa. Se você usar máscara aqui, você vai ficar se sentindo um ET, o único que tá usando máscara. Né, Elison? Tá rindo, meu filho? Mas é. A gente, a gente, a gente é leigo nessa situação toda, nessas coisas todas, entendeu? Como eu tô dizendo pra vocês, a gente, a gente é o que é, a gente é o que grava, a gente mostra o que tá acontecendo, a gente mostra a cidade. Então, ó, vocês podem ver, sabe? Ninguém de máscara, ninguém, ninguém, sabe? As pessoas aqui vivem a vida normal, desde quando começou esse negócio de pandemia, desde quando? As pessoas vivem normal. Existe, às vezes, uma pressão dos governantes, tá? Igual aquela vez que fecharam as praias, que fecharam, as pessoas, pra entrar na cidade, tinham que ser morador da cidade, entendeu? Mas, sabe, não tinha, aí que a gente vai na Praia do Forte, a gente vai lá na Praia das Águas, cheio de gente, tudo passeando, conversando, tudo junto, tá aglomerado mesmo, né? Como se diz, né? Normal. É, são assuntos que eu não gosto nem de tá comentando, tá vendo, gente? Olha o lixeirinho, ó. A lixeirinho identifica a cidade, tá? A prefeitura, prefeitura, é, de Arrago do Cabo, tá vendo? A cidade, cadê? Aonde? Canário? Aonde? Na árvore, na árvore. Ah, é, gente, aqui é o Canário. Deixa eu aumentar pra vocês verem, aqui, ó. Eu não tô vendo aqui, não, mas acho que tá aqui, ó, na direção da coisa aqui, ó. Unite, maralhinho, Canário. Oi, lindo! Oi! Oi! Oi, lindo! Você usa máscara, não, Canário? Usa máscara, Canário. Canário também não usa máscara, não, é isso, não. É, é isso aí, gente, ó. Olha lá, já passa a antena lá na lagoa. Ó, a delegacia aqui, ó, desse ladinho aqui, ó, bem ali, ó, ali o carro da delegacia. Vamos lá, Alessandro? Vamos. Vou terminar logo ali, minha mão tá cansada. Vamos subir aqui pelo... pela escada? Vamos subir pela rampinha. Rampinha? Mas a rampinha a gente já passou, vamos pela escada. Meu irmão tá cansado de segurar a câmera. E eu tenho muita coisa pra fazer hoje, daqui a pouco eu vou pra loja, né, Alessandro? É. Vamos lá. Tá vendo, gente, a delegacia é ali, ó. Um carro ali, outro carro ali. Bom, é isso, gente. Vou finalizar. Alessandro, fica aí que eu vou finalizar. Pra... 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 pra lagoa. É isso aí, gente. Beijão, fica com Deus. Obrigado pelo carinho. E aí, gente, a delegacia é aqui. Tchau.